Música Boa tarde, a novela Laços de Família tem um endereço requintado, bairro do Leblon no Rio de Janeiro. O ator Luigi Barrichelli percorreu as ruas e esquinas da novela das oito, só para o video show. Boa tarde pessoal do video show, eu queria convidar vocês hoje para dar um passeio, um lugar fantástico, lindo, cheio de poesia, um bairro que inspirou o Manuel Carlos a fazer Laços de Família. E um bairro em que eu curto, em que eu moro, em que eu adoro. Ladies and gentlemen, boys and girls, now we are representing Leblon. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim, me passou, me parou, mas onde eu só... Olha aqui onde nós estamos, no prédio da minha mãe, Helena. Quando eu voltar, eu dou o presentinho que eu comprei para vocês, tá? Obrigada. Foi se incomodar para aqui, Dona Helena. Não, mas não é incômodo nenhum, é uma coisinha tua só para o Natal não passar em brancas nuvens. Volta. E essa é a livraria onde o autor Manuel Carlos se inspirou para fazer a Dom Casmo. Cadê o Miguel? Não tá aqui. Ele não tá aqui? Não. Agora que eu vim comer aquela saladinha que eu vejo na novela, gostosa, tomar um cafezinho, ele não tá aqui? Não está. Onde está você, Miguel? Bacana, tá movimentado isso aqui hoje, hein? Mas adeus. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim, me passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir... E para encerrar esse passeio, a gente está aqui na Praça Antero de Quintal. Em uma cena da novela, Fred e Capitu, eles se lembram do passado, tem um flashback, começam a recordar que eles namoravam, se beijavam, se curtiam. Então, um lugarzinho gostoso aqui, um setzinho bem tranquilo da novela. E olha só quem eu convidei para encerrar esse passeio aqui na Praça Antero de Quintal. A Nina. Ela vai andando e eu vou andando atrás. Da-da-da-da-dum, da-da-da-dum. Muaf.